Este jornalista que viveu na Grã-Bretanha diz que os ingleses agem como animais num campo de futebol. Mas apesar da Inglaterra não disputar a Copa deste ano, a polícia de Los Angeles, por exemplo, ensaia como deverá agir em caso de confronto com torcedores. Será na Califórnia, no estádio Rose Bowl, que a final da Copa do Mundo vai ser disputada. E uma proteção em forma de alambrado, até então inexistente, não foi esquecida. O treino coletivo na Universidade de Santa Clara acabou há poucos minutos. Mais uma goleada do time titular. Mais uma vez, Mazinho entrou no lugar de Raí. Temperatura de 41 graus aqui em Santa Clara. Sol muito forte, os jogadores acabaram no coletivo agora. Coletivo que foi 10 a 0 para o time titular. Jogou de Zete, Jorginho, Ricardo Rocha, Márcio Santos e Leonardo. Mauro Silva, Dung e Mazinho. Essa é a substituição que o Parreira fez no time. Tirou o Raí, botou o Mazinho. Mazinho foi muito bem, pode jogar domingo. Bebeto, Romário e Zinho. E está aqui o Mazinho que a gente vai ouvir agora. Se sente porque quem já jogou de lateral, acho que fazer aquela função não tem problema. Porque é uma função que você tem que apoiar e tem que defender também. Então, para uma faixa de campo, para mim é fundamental. Acho que não tem problema nenhum. Acho que eu aceitei muito bem e reagi muito bem no treinamento também. Bom, e o Brasil treina amanhã numa cidade aqui perto, Saratoga, isso a uns 20 quilômetros daqui. No West Valley College. Aqui em Santa Clara vai haver uma festa de formatura da faculdade.